Olá, senhores! Hoje, domingo, logo após a corrida de Fórmula 1, 18 horas e 12 minutos agora, como vocês vão poder verificar aí, eu vou fazer aqui um replay de mercado mostrando para vocês uma outra estratégia no 1 minuto, pode ser no 5 também, tá? Vou fazer no 1 aqui, fazendo só entradas em engolfos de acordo com o IFR aí, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, vou solicitar aqui o dia 1º, né? Porque é o mesmo código do dólar, né? Então tá aqui, só vou colocar no 1 minuto, não sei por que não tava, tá aí e a gente vai poder verificar aí o que vai acontecer, tá certo? Eu vou mostrando para vocês, vou pausando aqui também a gravação, é óbvio, né? Porque senão vai ficar cada vez 1 hora, 2 horas aí, eu vou acelerar aqui para o início aqui umas 5 vezes, tá? E aí, durante o decorrer aí do replay de mercado, eu vou acelerar mais, tá? Dependendo do que aconteça aí, tá? Vou deixar aqui preparadinho, vamos colocar 10 contratos, como eu sempre faço, é fácil fazer cálculos aí, né? Só dividir por 10, só tirar um 0, né? Então, só tirar um decimal aí, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí, e eu vou levando aqui, tá bom? É isso aí, vamos ver, já já mostro para vocês, por enquanto nada, talvez eu tenha que pausar aqui várias vezes para verificar se é um engolfo ou não, mas eu volto para falar com vocês já já. Bom, eu pausei aqui por outras razões, mas vamos lá, então continuando aqui, por enquanto eu não tenho o que fazer, então eu estou aguardando aí. Naturalmente que eu tenho que explicar para vocês o setup, né? Mas deixa eu fazer uma primeira entrada aí que eu já mostro para vocês e explico como é que funciona, tá bom? Só esperar um pouquinho aí, vamos esperar a primeira entrada, o primeiro movimento aqui. Ainda não ocorreu, portanto não tenho o que fazer. E por que eu não explico antes, né? Como é que funciona? Porque fica mais fácil visualizar, né? As entradas aqui, aí eu explicar como é que eu estou fazendo as entradas, tá? Bom, eu pausei ali para ver, quase deu uma entradinha ali, eu poderia até tentar, mas não vou tentar, vou esperar uma coisa melhor, tá? Mas a gente não precisa fazer todas as entradas, isso aqui é um scalper, né? Então você não precisa fazer todas as entradas que aparecem no dia aí, né? Vamos pegar os melhores, valores, né? Vamos ver, ó. Então, pessoal, pausei aqui dois segundos antes, tá? Acelerado cinco vezes. Então vamos lá, eu estou vendo aqui que está surgindo um engolfo corpo a corpo aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver se é mesmo, tá? 567550, deixa eu ver aqui. 5676, na verdade não foi, tá? Não foi, não, 7450 com 7550, não, pera um pouquinho, deixa eu ver o fechamento aqui. 7450 com abertura aqui, 7450, está exatamente aqui, ó, na mesma linha, tá? Eu vou fazer para ter movimento, tá? Então, quando aconteceu o engolfo, acima da média, com o IFR, RSI é a mesma coisa, né? Acima dos 50, eu vou colocar uma ordem de compra, tá? Vou colocar essa ordem de compra aí, vou colocar um tiquezinho para cima, vai ficar muito longe, né? Vamos lá, porque ainda não fechou, faltam dois segundos, deixa eu dar uma piscada aqui só para ver, pronto. Olha lá, tá? Então, agora eu posso encostar aqui, tá certo? Que eu sei que daí para cima eu vou comprar. Não está muito bem o engolfo, muito considerável aqui, tá? Mas eu vou arriscar, tá bom? Vamos lá, pegou para cima, mas agora eu vou aguardar aí, tá? Pacientemente. Se não ser para dar certo a primeira entrada, né? Senão a boleta fica complicada ali depois, né? Vamos lá. Eu não lembro o que aconteceu nesse momento. Deu gain, tá? Deu gain, primeiro gain do dia. Então, é isso aí, acho que vocês entenderam, né? Vou pausar aqui para explicar de novo. Quando engolfou aqui, ó, não foi realmente o maior engolfo da vida, mas foi, tá? Porque fechou e abriu o mesmo lugar aqui, né? Abriu o mesmo lugar que fechou e fechou o mesmo lugar que abriu. Mas eu já coloquei aqui uma ordem, eu arrisquei bastante. Não precisaria ter feito essa entrada, posso esperar outras, aparecem várias entradas aí durante o dia, né? Então a gente podia esperar um engolfo bem tradicional aí para fazer, mas foi, deu tudo certo. Vamos soltar o bicho aqui, vamos deixar correr um pouco, já já eu volto para mostrar mais entradas. Então, no fundo, é uma estratégia muito simples de ser feita, muito simples de ser seguida. Olha lá, vamos ver, se essa aqui fechar agora aqui em cima, é mais um engolfo de alta, né? Porque ela já está abaixo aqui, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, só serve engolfo de alta, vela por vela? Não. Engolfo de alta ou de baixa, melhor dizendo? Não. Você pode utilizar, por exemplo, duas velas para fazer o engolfo de uma só, né? Mas aí requer mais estudos, né? Acho que vocês não estão habituados aí, não sei se estão. Portanto, é melhor fazer o engolfo tradicional, tá bom? Vamos lá. Aqui não seria de jeito nenhum, porque abriu aqui, né? Então, sombra com sombra, também não, né? Porque não tem sombra em cima. Então, a gente considera sombra ou não? Eu não estou considerando as sombras, tá? Somente o corpo das velas, ok? Então, existe essa diferença aí, existe essa... regra, né? Que as pessoas ou seguem de um jeito ou de outro, né? Essas escolas, vamos dizer assim, né? Vamos aguardar mais um pouquinho aí, tá? Outra coisa que vale destacar aqui, tá? Eu não estou usando nenhum outro tipo de sinal, a não ser o engolfo, né? De alta ou de baixa. No caso aqui de alta, porque está acima da média, e o RSI está mais ou menos acima aqui dos 50, tá? Mas vocês podem utilizar um pinbar, vocês podem utilizar uma estrela, uma lápide, ou como quiserem chamar, né? Sim, podem, tá? Eu só estou utilizando o engolfo, né? Vocês querem utilizar uma figura gráfica, um ocom, um oco, ou um triângulo ascendente ou descendente, né? Vocês podem utilizar, vocês podem utilizar também uma linha de tendência, né? Traçar uma linha de tendência aqui, por exemplo, e se formar um pinbar na linha, vocês entrarem comprados, né? Desde que atenda essas duas condições aqui embaixo. Podem, tá? Por que não? Eu estou mostrando só o engolfo, que parece que agora vai ocorrer um aí, ó. Aqui para mim é um engolfo, tá? Então eu vou colocar a ordem aqui em cima, bem juntinho, tá bom? Não está me deixando colocar junto ali, porque o preço está ali, então eu vou colocar um tique meio ponto acima, e aí eu tento pegar para baixo aí, se descer, tá? Vamos ver. Deu chance, foi para cima. Então, pegou um pouco fora da posição, vamos torcer para que vá lá em cima, tá? Isso, eu poderia trazer um meio ponto aqui para baixo, só para ficar dentro de onde eu gostaria que fosse o preço, quando pegasse na posição certa aqui, tá? Então aí a gente vai ter que ficar, em vez de pausar, mais um gain, tá? E teria pego, acho que no outro tique lá em cima. Vamos ver? Deixa eu ver. É, teria encostado lá, tá? Então, mais um gain aí. Então é uma estratégia que me parece boa, tá? Agora, vai funcionar sempre? Não sei, vocês precisam testar cada um aí no seu programa, né? No seu Profit ou no seu MetaTrader, né? Na sua plataforma, eu quero dizer, para ver se vai funcionar em todas, né? Ok? Então, é uma estratégia que você pode montar em qualquer plataforma, não depende da plataforma, né? E dá para operar aí tranquilamente. Se quiser ir para os 5 minutos, também pode ir, não tem problema, tá? Originalmente, ela foi testada aqui no 1 minuto, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Já já volto para mostrar mais uma entrada aí. Eu estou vendo aqui também, ó. Até pausei aí para mostrar aqui. Houve um certo engolfo aqui também. Então, está muito próximo. É o que eu digo. A gente não precisa fazer todas as entradas, tá? Mas, se aqui estivesse para baixo, né? E aqui abaixo da média, eu poderia tentar fazer. Mas, não vou fazer. Por quê? Porque está acima da média. Então, só vou procurar. Enquanto estiver acima da média, eu só vou procurar compras, né? Então, aqui está formando outro engolfo de alto. E aqui veio para baixo, mas já retornou para cima dos 50. Eu vou soltar ali um pouquinho. Vamos correr mais um pouquinho. Espero que dê tempo, né? Porque, como está acelerado, às vezes não dá tempo de pausar aqui. Pausei com 5 segundos. Mas, não foi, né? Está vindo para baixo. Então, paciência. Não vou considerar, tá? Bom, não foi mesmo, né? Nem que eu não vou considerar. Não deu. E agora, aqui está para baixo. Aqui está acima da média ainda. Eu tenho que esperar vir para baixo. Para a gente tentar alguma... Vamos diminuir um pouquinho aqui, né? Para a gente tentar alguma coisa aí, tá? Então, agora dá mais um pouquinho. Aqui, como vocês podem ver, não deu, né? Está um pouquinho para cima aqui. A abertura dessa vela branca está para cima desse fechamento ou abertura aqui, que é igual aqui dessa outra vela aqui anterior, tá? Então, nada a fazer. Aqui foi para cima também, mas já veio para baixo. Está confuso agora, né? Então, talvez fosse melhor não entrar aí, né? E nem vai dar, porque é que mesmo que deu engolfo aqui, que está para baixo agora. Então, está acima da vela. Como está para baixo, eu não vou vender, né? Então, aguardando aí, tá? Bom, então antes que alguém pergunte por que eu não fiz aqui. Porque exatamente quando fechou essa vela, que foi que aqui o RSI virou para cima aqui, tá? Então, eu não fiz essa entrada, tá bom? Então, vou aguardar uma coisa, uma leitura melhor aí, tá? Está vendo? Ele está para baixo ali. Se essa vela fechasse mais para cima, como foi a outra, brancona lá em cima, ia ser um engolfo, mas ele ia ter acabado de virar, né? Então, para que correr risco, né? Vamos aguardar um pouquinho. E outra coisa que eu sempre falo, ganância aqui leva a prejuízos. Você chegou naquele objetivo diário que você quer ganhar, ou no seu stop máximo diário, pare de operar, tá? Por quê? Se você já ganhou, você não vai se arriscar mais, tá certo? Para que se arriscar mais se você já fez o que você queria? Você vai ficar exposto ao mercado, e o mercado pode voltar na sua cara e você perder vários pontos aí, e ficar até no vermelho no fim do dia, não vale a pena, tá? E, se você está perdendo, deu o seu stop máximo, se você vai continuar, você está com o emocional abalado, vai começar a fazer bobagem. Então, não vale a pena. É melhor parar, respirar, voltar no dia seguinte, com a cabeça fria, sabendo o que vai fazer, tá bom? É isso aí. Aqui eu estou vendo claramente uma tendênciazinha aqui de queda, né? Pode ser até um canalzinho aqui, ó. Vocês podem desenhar aí. Não sei se vai, se num minuto isso vai ser válido ou não, né? Mas a gente poderia até pegar aqui um canal, não sei nem se vai dar para desenhar assim, vamos ver. Vamos pôr aqui, ó. Eu gosto de pegar sombras, tá? Então, seria mais ou menos isso, né? E está aí desenhado o canal. Ele bate em cima, volta, bate em baixo, volta, bate em cima. Não sei se vai descer de novo. Mas não é isso que a gente está analisando aqui agora. Então, bola para frente aí. Vamos esperar. Está enrolado na média. Aqui também está meio enrolado aí no 50. Então, eu vou aguardar. Deixar uma coisa mais clara, tá? Quanto mais claro, melhor, né? Vou avisar mais uma coisa antes que eu esqueça também. Só que essas entradas, para fazer scalper, tá? Não é para você ficar posicionado, não. Querer ficar de um dia para o outro, ou mesmo até o fim do dia, tá? Não. Só fazer um scalperzinho básico aí, tá? Bem rapidinho. E, naturalmente, que vocês têm que testar, tá? Ver se esse é um perfil adequado para o seu método, para o seu modo de operar, para o seu psicológico, né? Para aquilo que você deseja aí. Porque, senão, não vai funcionar mesmo, né? Cada um tem um perfil diferente do outro, né? Cada pessoa gosta mais de um jeito ou de outro. Então, nem todo mundo gosta de comida italiana. Bom, eu duvido, mas nem todo mundo gosta, né? Então, cada um, cada um. Tem mais, pessoal. Agora que eu estou vendo aqui, dia 1º. Eu peguei dia 1º do 11 para fazer replay de mercado, né? Mas, dia 1º foi um dia entre feriados, né? Que entre o dia 2 foi feriado e domingo, né? Dia 31. Então, é o melhor dia do mundo para se pegar, para fazer um replay de mercado, para fazer um teste, né? Assim mesmo, está indo bem. Então, eu acho que está bom até agora. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí, né? Olha lá, está dando engolfo aí, mas... Aqui está para baixo, né? Está dando engolfo de alta, mas aqui está dando engolfo de baixo. E agora? Faço em cima da linha? Vamos lá. O que eu faço aí? Em cima da linha, média reta. Reflete completamente, né? Se bem que ela é grande, né? Vale a pena o risco? Não sei. Melhor passar, né? Vamos ver o que aconteceria. Eu prefiro segurar a onda aí, tá? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, ó. Seria entrada aqui, né? Vamos lá. Não, já não é. Já não foi na primeira, né? Já não foi na primeira, não é mais, tá? Aí esquece. Eu não faço. Por que não volta aqui, aqui? Ok. Eu vou tentar acelerar mais um pouquinho, né? Para ver como é que fica. Oito vezes, mas aí vai ser difícil, né? Para... Para pausar aqui, né? Não demorar muito, dez vezes logo, vai. Vamos ver. Se for o caso, eu... Tento diminuir. Opa, aqui, ó. Então, aqui, ó. Está engolfando essa vela aqui de indefinição, né? Para mim, está engolfando, tá? Vou soltar aqui. Vamos ver se eu consigo parar na hora ali, tá? Opa, pausei. Quatro segundos antes. Vou colocar a ordem lá em cima. Eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar. Coloquei a ordem. Vamos ver o que vai acontecer. Pegou. E pegou na mesma vela. Bom, já pegou na outra. Vai. Vamos ver se vai, né? Máximo que pode acontecer é dar um stop. Eu zero tudo aí e começo de novo, né? Trouxe para dar certo. Tem uma cigarra cantando aqui. Agora não sei se vocês estão ouvindo. Pegou. Olha lá. Mais um acerto, hein? Mais um acerto. Muito bonito isso aqui, hein? Achei que... Bom, achei que eu corri um risco ali, mas tem que seguir a estratégia, né? E agora já, já a gente vai ver. Bom, essa não foi. Essa também não. Então eu vou pausar a gravação e já volto. Bom, deu tempo de pausar aqui, olha. Aqui também. Vou considerar o engolfo, tá? Eu vou colocar a ordem aqui em cima. Não, bem em cima. Bem encostado eu prefiro, tá? Embora que esteja neste momento apontando para baixo, mas eu vou deixar a ordem lá e vamos ver. Deu para cima. Estão vendo que pegou e veio para... puxou para baixo um pouquinho, né? Que coisa, né? Nunca pega no ponto que eu quero. Não sei se é SRLP, o que que é. Mas aqui não teria isso, né? Enfim. Vamos torcer para dar certo. Deu certo. Vamos lá, pausar aqui. Deu certo. São agora... Eu ia mostrar o horário. Eu ia mostrar o horário aqui. Imagina, acho que eu fiz isso, né? Não, mostrei para mostrar o dia só, né? Mas são agora 11 e pouco da manhã, tá? Eu acho que mil reais no bolso, né? 950 no caso. Está de muito bom tamanho. Muito bom tamanho para 10 contratinhos, tá? Ah, 10 contratos tem que fazer 5 mil. Não, não tem nada, tá? Não tem o que fazer. Porque aí que você dança. Fala aqui. Ganância aqui leva a prejuízos, tá? Eu vou deixar a título de exemplo, onde colocar a ordem, como fazer. Acho que vocês já entenderam também, né? Então aqui estando para cima dos 50 e acima da média, vocês procuram engolfo de alta e entram comprados. Vamos ver se a gente pega um para baixo aí, né? Vou pausar um pouquinho e já volto. Reparem que aqui não foi engolfo, tá? Olha, está para cima aqui um pouquinho, ó. A abertura dessa vela branca. Então não foi engolfo, tá? Então não teria dado também. Então o que eu ia explicando é aqui para baixo e aqui está acima da média, não fazer nada, né? Então são filtros aí que a gente tem para segurar a mão, tá? E se estiver para baixo e aqui para baixo da linha dos 50, que é essa aqui, ó. Está bem aqui, que vocês não estão vendo agora, porque o número está bem ali, ó. Aí sim a gente entra na venda, mas tem que estar abaixo da média, tá? Então é isso aí. Qualquer dúvida, perguntem aí, tá bom? E vai deixando o like aí também, né? Não custa nada, não dói o dedo, não cai o dedo, tá? Não causa problema nenhum. Estou gravando isso aqui para vocês, afinal de contas. Não é para mim, tá? Estou entregando aí. Então, senta o dedo no like aí. Vamos lá. Também não foi. Eu estava aguardando, não vai ser. Então eu vou pausar a gravação e volto daqui a pouquinho, com mais uma entrada aí. Então vamos lá, pessoal. Mais um engolfo de alta aqui, ó. Vou colocar a ordem lá. Vai ser a última, provavelmente, pelo horário, porque já são... Que horas são lá? 11 e 21, tá? Dá na hora de parar já, né? Mas vamos deixar lá, vamos soltar. Pega, pegou rapidinho. Agora não está muito bom, né? Porque está muito próximo aqui. Mas vamos lá, estava para cima a hora que eu entrei. Está tudo certo, tudo de acordo. Não vejo problema. Outro engolfo aqui, ó. Tá? Então eu colocaria outra ordem na mesma posição. Mas como eu já estou ali, não vou entrar de novo. E aí eu posso até tentar traçar por aqui, olha. Uma linha de tendência. Se fechar para baixo, sair antes, né? Aí. Se for o caso. Mas, já estou lá. Então, depois que a gente entra em uma posição, seja o que Deus quiser, tá? Agora o horário começa a ficar ruim, tá? Então, piora tudo aí para a gente. 11 e 27 ainda. Vai, vai lá. 11 e 28, 11 e 29. Por enquanto está tudo bem, né? Opa! Está muito indefinido. Pegou mais uma. Pegou mais uma. Então, foi boa. Mas eu achei que o horário já não fosse bom, tá? Eu, sinceramente, eu achei que fosse pegar para baixo aí, né? Só acertos até agora, hein? Essa vela de que horário é? Vamos ver lá. 11 e 32. Só um minuto, gente. O cachorro está aqui latindo. Ele caiu fora. Deixa eu abrir para ele ali, um segundo. Pessoal, cheguei tarde aqui, ó. Pausei agora. Já tinha dado mais um engolfo aqui, né? E não sei se daria certo. Mas, pelo jeito, estaria indo no caminho certo, né? Não deu tempo de pausar aqui antes. É, deu certo, tá? Seria mais um gain aqui, ó. Tá? Então, é uma estratégia que funciona muito bem, pelo jeito, né? Eu, sinceramente, já teria parado. Pelo valor que está aqui, para mim está bom. E pela boleta, pelo horário, né? Tá? Ah, dá para ver o horário bem aqui, ó. Estou distraído aqui. Estou procurando o horário na vela, nem precisaria, né? 11 e 42, tá? Se até o meio-dia der mais uma entrada aqui, eu faço. Muito contra a vontade, mas vou fazer. Só para mostrar aí. Se não, eu paro. Mas acho que vocês já entenderam. Está tudo certo. Qualquer dúvida, é só perguntar aí para mim, tá bom? Ah, não é aqui que é para pausar. É aqui. Então, vamos lá, pessoal. Mais um engolfo aqui, ó. Tá? Faltam uns 5 segundos. Não dá nem para piscar ali uma vez, né? Vou colocar a ordem ali. Se pegar, paciência. Se pegar nessa vela, paciência, né? Na mesma vela. Mas pegou na outra também. Então, não teria entrado, não, tá? Está ali encostado aqui em cima. E dá, agora teria. Ok, beleza. Vamos aguardar aí para ver se pega. Essa é a última entrada. Se for boa, foi. Se não foi, paciência. Seria mais 250 para somar aqui daquela que eu perdi, né? Vamos lá. Pronto. É isso aí. Pausar seria 1.500 mais 1.750, né? Porque numa entrada eu mexi, tirei um pouquinho, cinquentinha, né? Mas seria mais 250 aqui, 1.700. É isso? 4, 5, 6, 7. É 1.700 com esse valor que está aqui, com essa entrada que eu deixei de fazer. Então, eu acho que é uma ótima estratégia, tá certo? Espero que vocês aproveitem, gostem, que funcione para vocês, tá certo? Testem aí pelo menos uns 3 meses na conta demo, tá bom? Depois vocês vão para a real, tá? Isso aqui é uma média de... Vou colocar ali, vou colocar aqui, vou abrir aqui para vocês, tá? Aqui é a média. Não estou escondendo de ninguém. Exponencial de 200, tá? E aqui o RSI de 9. Pode ser de 9, de 11, de 8, de 14. Como vocês se sentirem melhor aí, tá bom? Eu não mexi. O que entrou aqui originalmente eu deixei, tá certo? E é isso aí que aconteceu, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.